Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar vocês Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Ele otorna a fé do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Seja Seja Qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará Sofrer Deus te trouxe Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos Ele é autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Mas Deus te quer Sorrindo Sofrer você Obrigado.